Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Bom, no vídeo de hoje vamos falar quanto rende 1 milhão e meio investido no PicPay, tá? Vamos ver aqui quanto vai render em um ano e qual é a média do rendimento mensal, beleza? Antes disso, aqui no canal nós falamos sobre ganhar dinheiro, sobre aplicativos para ganhar dinheiro, sobre marketing digital, sobre vendas, sobre investimentos, ou seja, sempre passando dicas para você ganhar mais dinheiro e também crescer o seu dinheiro. Então se inscreva no canal, dê like no vídeo e bora lá! Bom, vamos à tela do meu computador. Vejamos aqui a taxa hoje do CDI, tá? Hoje, 2021, a taxa do CDI está em 2,65, tá? Então, o CDI, o PicPay no caso, está pagando hoje 150% do CDI. Lucas, quanto é 150% do CDI? Vamos pegar a calculadora. A calculadora aqui, aqui prontinho. Como é que faz a conta? Pega aqui 2,65 mais 150%, tá? Por que 150%, Lucas? Porque está dando 150% do CDI, tá? No PicPay. Então, é 150% desse valor aqui, que é equivalente a 3,97% ao ano. Ao ano, tá? Isso aqui é ao ano. Então tá. Então vamos botar aqui 1,5 milhão, mais 3,975, que é o quê? A porcentagem do rendimento no ano, tá? Então vamos botar aqui por cento e pronto. Então, o rendimento de 1,5 milhão no PicPay, né? No CD do PicPay, vai render em um ano 59 mil reais 625, tá? 59 mil 625, certo? Vamos pegar aqui, então, 59 mil 625 e dividir por 12, né? Para nós ver qual é o valor mensal que 1,5 milhão investido no PicPay vai render. Dividido por 12, então está aqui. 1,5 milhão no PicPay vai render por mês 4.968,75. Isso é em média. Por que em média? Porque tem juros compostos, tá? Então, cresce a 3,97 ao ano, porém, dá uma média, pegando o anual, dividir por 12, 4.968,75. Se for pegar aqui, o primeiro mês vai render tipo 4.700 e alguma coisa, o outro mês um pouquinho mais, o outro um pouquinho mais, no décimo segundo vai render tipo 5.100. Então, a média dá, sim, 4.968,75 reais, tá? Então, assim, 1 milhão e meio de reais investido no PicPay, hoje, rende esse valor mencionado, 4.975 reais, se não me engano, de média, tá? Igual foi mostrado aí na calculadora. Então, o que que acontece? Por exemplo, a ganhadora do PicBrother ganhou 1 milhão e meio na sua carteira do PicPay. Se ela deixar rendendo direto, ela vai receber 59 mil e pouco por ano ou 4 mil e poucos reais por mês, tá? De rendimento. Ah, Lucas, mas tem juros? Sim, tem juros, eu sei. Mas estou mostrando pra você o rendimento, tá? E aqui embaixo na descrição, vou deixar um e-book 150 ideias para você ganhar 3 mil reais todos os meses, a qual é muito incrível e é mostrado 150 ideias lucrativas para você começar a implementar hoje mesmo para ganhar 3 mil reais todos os meses. E ainda você recebe de bônus mais 3 e-books, que é ganhar dinheiro com cartão de crédito, ganhar dinheiro com WhatsApp e ganhar dinheiro com Instagram. Ou seja, você compra 1 e recebe 4 e-books. Veja a descrição, pois ele está com uma promoção muito incrível e muito barata. E com o tempo vai sim aumentar esse valor. Então, aproveita e corra agora para começar a aprender a ganhar dinheiro hoje mesmo. Então, desejo pra você muito sucesso e bora ganhar dinheiro.